Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na oitava de Natal, oito dias de celebração de Natal. Se como tivemos a preparação com o tempo do Advento, quatro domingos do Advento, nós começamos do dia 24 para o dia 25 de dezembro, o tempo do Natal, que vai até a festa do Batismo do Senhor. Mas dentro do tempo do Natal, nós temos a oitava de Natal, oito dias. Nós já celebramos algumas festas, como Santo Estevão, São João Evangelista, Santos Inocentes. E nesse domingo, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Dessa forma, dentro dos oito dias de Natal, nós vamos celebrando as várias realidades do Senhor. Aqueles que optam pelo Cristo, como Santo Estevão, Dom à Vida. Como aquele que ama o próximo e anuncia o amor, como São João Evangelista. Como aqueles que entregam sua vida mesmo, inocentes, na perseguição, contra aqueles que querem matar Jesus Cristo, querem silenciar Jesus Cristo. Ou então, também como a família, que tem sempre Cristo no centro, Jesus, Maria e José. Nesse final de ano, na próxima terça, último dia do ano civil, sempre costumam ter a missa de ação de graças, a hora santa de ação de graças, com direito à indulgência plenária. E já olhando para o dia 1º de janeiro, entre as várias festividades de Maria Mãe da Igreja, Maria Mãe de Jesus, a circuncisão de Jesus, o nome de Jesus e o Dia Mundial da Paz. Iniciaremos um novo ano civil, 2020. É uma ocasião de nós fazermos um balanço também da nossa caminhada neste ano civil e começarmos um novo ano civil a partir do dia 1º próximo. Já desejamos um feliz ano novo e que nós saibamos construir um ano melhor através da nossa vida. porque o Senhor nos dá a graça, nos dá o dom para fazê-lo. Mas cabe a nós fazer com que este novo ano seja melhor com a nossa vida e o nosso trabalho e principalmente com o nosso testemunho, com a nossa fé. A festa da Sagrada Família que celebramos este final de semana, Jesus, Maria e José, nos fala da Sagrada Família e nos fala da família. A liturgia vai nos colocar de um lado a Sagrada Família como exemplo e ao mesmo tempo falar daquilo que são consequências da família humana, de como viver esse grande dom da família. Sabemos que hoje há todo um ataque contrário à família, há uma tentativa de destruição da família nos seus valores de marido, mulher, pais e filhos muito grande porque no fundo há um desejo de destruir esses valores do Ocidente e os valores familiares que são célula da sociedade e também daquilo que é o futuro da humanidade. O Papa São João Paulo II sabiamente colocou que o futuro da humanidade passa pela família. Aquilo que a humanidade vai ser amanhã passa pela família. Por isso que eles são contrários à família sabendo bem disso ao destruir a família querem um outro tipo de sociedade onde não haja relacionamento marido e mulher, pais e filhos e acaba destruindo completamente também o futuro. Portanto, celebrar a Sagrada Família e ver que Deus quando quis se encarnar o verbo se encarnar no meio de nós escolheu a família humana. Jesus no centro da família entre Maria e José e ao mesmo tempo nos mostra que esse é o caminho ideal de todas as famílias de tal maneira que o relacionamento entre a família marido e mulher pais e filhos se tornem iluminados pela presença de Cristo que une esposo e esposa une pais e filhos e faz com que a família seja um sinal nessa sociedade tão controvertida e difícil nos tempos atuais. No Evangelho nós vemos meus irmãos e irmãs a Sagrada Família unida também nas vicissitudes depois que os magos partiram o anjo apareceu a José e disse levanta pega o menino e sua mãe e foge para o Egito fica lá até que eu avise porque Herodes vai procurar o menino para matá-la começa a já perseguição e José levantou-se de noite pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ali ficou até a morte de Herodes ou seja a Sagrada Família aparece Jesus Jesus no centro e ao mesmo tempo já as perseguições as dificuldades e ao mesmo tempo quando termina a vida de Herodes Jesus volta para a terra prometida e se cumpre a palavra do Egito chamei meu filho não é porque quando Herodes morreu o anjo apareceu de novo a José e disse levanta-te pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos Jesus levantou-se pegou o menino e sua mãe e entrou em terras de Israel não é mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes teve medo de ir para lá por isso depois de receber um aviso em sonho foi para a região da Galileia na cidade de Nazaré isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelos profetas ele será chamado Nazareno não foi para o lugar onde tinha mais fama assim lugar mais perdido como a região da Galileia onde existiam muitas misturas inclusive de gentios portanto meus irmãos e irmãs aparece a saga da família unida tanto na fuga para o Egito como na volta para a terra de Israel como tem para ir para um lugar mais difícil Nazaré na Galileia portanto meus irmãos e irmãs de um lado nos faz contemplar a saga da família esse domingo da saga da família nos faz contemplar Jesus o Maria e José com as perseguições com as vicissitudes com as dificuldades próprias de um tempo mas sempre com Cristo no centro das preocupações que é um exemplo também para toda a família que faz a diferença em toda a família e nesse sentido meus irmãos e irmãs as leituras vão falar da família se de um lado nós espelhamos na saga da família do outro lado a palavra de Deus desse domingo da saga da família nos fala justamente também de como se é a família humana a família cristã a família que teme a Deus no Eclesiástico leitura primeira desse domingo domingo dentro da oitava do Natal Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana quem respeita a sua mãe é como alguém que ajuda a tesouros quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia de orar será atendido quem respeita seu pai terá vida longa e que obedece o seu pai é o consul da sua mãe meu filho ampara o teu pai na velhice não lhe cause desgosto enquanto ele vive mesmo que ele esteja perdendo a lucidez procura ser compreensivo para com ele não humilhes nenhum dos dias da sua vida a caridade feita teu pai não será esquecida mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação muito claro as consequências de valorizar o pai e a mãe terá consequências na vida da pessoa e ao mesmo tempo não é bastante concreta que ao chegar à velhice as questões de doença de questão de cabeça muitas vezes faz com que as pessoas percam algumas questões algumas ideias e o controle é de si mesmo e nem sempre há respeito para com as pessoas carinho para com as pessoas por isso fala respeite seu pai na velhice respeite aquele que já muitas vezes vai repetir as mesmas histórias já não terá a mesma agilidade de sempre será mais vagaroso esse carinho para com os mais idosos será contado por aqueles que assim o fazem vemos meus irmãos e irmãs que nos tempos atuais que se descarta com facilidade as pessoas idosas precisamos ter até estatuto da pessoa idosa para ser respeitado um pouco alguns valores a palavra já do antigo testamento do livro sapiencial nos fala desse respeito para com os mais velhos para com seu pai com sua mãe uma palavra muito sábia que é colocada para nós nesse dia da Sagrada Família que se colocássemos em prática a palavra de Deus muitas leis que às vezes têm que ser feitas não serão nem necessárias se todos acreditassem evidentemente em Deus e na segunda leitura carta de Paulo aos Colossenses carecemos de irmãos e irmãs ele fala desse relacionamento entre as pessoas e se revestir de misericórdia bondade humildade mansidão paciência suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente perdoar um ao outro amar-vos uns aos outros a paz reinar nos corações ensinei de homoestai uns aos outros com toda a sabedoria e do fundo dos corações cantai a Deus salmos hinos e cânticos espirituais tudo que fizerdes sejam feitos em nome de Jesus Cristo e por meio dele dai graças a Deus nesse clima que ele fala desse relacionamento entre as pessoas Paulo vai falar da família marido amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas filhos obedecei em tudo aos vossos pais pois isso é bom e correto no Senhor pais não intimideis os nossos filhos para que eles não desanimem esposas sejam solistas para com os vossos maridos como convém ao Senhor marido e mulher pais e filhos como consequência dessa vida cristã que nos fala aqui Paulo aos Colossenses então meus irmãos e irmãs de um lado contemplar a Sagrada Família unida no meio das vicissitudes fugir para o Egito voltar para Israel ir para a Galiléia onde tem menos perigo para um lugar realmente longínquo e difícil mas unidos vemos aí a Sagrada Família que Deus escolheu e vão assim se cumprindo as escrituras do Egito chamei meu filho que ele será nazareno enfim vários aspectos que se cumprem nas escrituras mas que no fundo nós olhamos que é Cristo o centro de tudo tudo por causa de Cristo como Maria diz seu sim como José diz seu sim do outro lado a outras leituras nos fala justamente as consequências da pessoa de fé como se vive em família o respeito para com os pais pai e mãe marido e esposa pais e filhos enfim aparece o relacionamento no Senhor pensamos portanto que no meio dessa confusão toda de hoje cada vez mais se firmem tendo Cristo no centro da família o relacionamento entre marido e mulher pais e filhos e cada vez mais cumpramos o plano e a vontade do Senhor em nossas vidas que a festa da Sagrada Família dentro da oitava do Natal nos prepare para o novo ano que começa no dia próximo dia primeiro com o dia mundial da paz e ao mesmo tempo com a festa de Maria solene a solene festa Maria Mãe de Deus circuncisão do Senhor e serdíssimo nome de Jesus vivamos bem nesse tempo de Natal que iniciamos no último dia 24 para 25 e aproveitemos essa oitava de Natal para aprofundar ainda mais o sentido dessa presença do Deus conosco do Emmanuel sempre é tempo de desejar que essa presença de Cristo no meio de nós renove as nossas vidas nos faça novos caríssimos irmãos e irmãs nos ilumine cada vez mais a ser sua presença seu anúncio nessa sociedade em mudança em transformação e que realmente a família se firme cada vez mais e melhor nessa grande e bela missão e se realmente essa presença que tem Cristo no centro da família entre o marido e a mulher seus pais seus filhos e Cristo ilumine a vida de cada família de cada pessoa que seja sinal dessa presença luminosa no mundo um feliz novo ano feliz ano novo para todos que nós construamos um ano melhor que Deus abençoe e guarde a todos no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém não não o a quem não o e a ou a a a a e Tchau, tchau.